O que é que eu faço aqui? Eu não estou fazendo nada. Abre uma porta firme. Primeiramente no livro de Apocalipse. Não deixe o abraço. Eu penso. Eu peço. Eu não. Primeiramente no livro de Apocalipse. Está feito no livro de Apocalipse. Vou jogar. E vai. E depois fazemos uma leitura. O livro de Gênesis. No capítulo. 35. Verso 1. Ai mãe. Da minha vida. O livro. Segundo. O livro das revelações. O livro de Apocalipse. No capítulo. No capítulo. 14. No capítulo. No capítulo. No capítulo. No capítulo. Ele fala que obra. E outro homem que saiu do Cristo, gravando um grande voz, ao que estava sentado sobre a luz, lança a sua voz e te cerca, e já a vida hora de se ligar, você já se arra da terra, e estava a luz. E aquele que estava sentado sobre a luz, meteu a sua voz e a terra, e a vida foi fechada. E o é o livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, já fica o livro do livro de Gênesis, versículo de número 1. Aqui a palavra registrada diz assim, Aperta, mãe! Depois diz o Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betéu, e a vida ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante das partes que me dá o Deus. Peça com a luz. Eu quero fazer mais uma oração, não vamos fazer uma oração dos irmãos que foram fechados. Mas tu vai segurar o nome de Deus, irmão, agora. Porque Deus tem algo especial nesta noite. Deus tem algo maravilhoso ainda para ser realizado aqui. Porque se já se dá o seu culto antes da metade, já saímos aqui abençoados, quando o Senhor falou conosco, através do seu rosto. Mas o Senhor está ali a ter algo a transmitir a igreja, a passar a igreja. Como está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo de Números Reis, lá no versículo 7, a seguir diz assim, Eis que eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Eu conheço as tuas obras, mesmo tendo pouca força, goste de fiel, e com a taxa de remate a minha palavra. Este grande inimigo de uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Verdade, Deus. Aleluia! Feche o Deus, óleo, Deus. Eterno Deus, Senhor do céu e da terra, aqui está na nossa tua igreja, o seu povo, a tua noiva efeita, escolhida por ti. Mas ele, de a partir deste momento, a partir de agora, meu Deus, o Senhor, prepara o nosso coração, ouve o nosso ouvido para ouvir, e o nosso coração para guardar. Escreva, meu Deus Cristo, no nosso coração a tua palavra, para que nós possamos estar diante de ti, no qual é a tua posição, com todos os teus discípulos, que eu desejo. Vai ser isso, que a partir de agora, a partir deste momento, o Senhor abre a porta de vento, porta de vitor, e meu Deus, que é aquele que se levanta, a mulher que se levanta, a dificuldade que se levanta, a partir de hoje, compõe a ser que o Senhor é o Deus do impossível, e o Senhor opera a maravilha, e nós, quando quer, e da forma que tem. Vai ter um partilho agora, eu escrevo, é Deus querido, o coração, as orações, o calor, da tua igreja para ti. Receba, e eu sou o teu trono de glória, meu Deus, que é a atenção agora, em nome de Jesus. A me sentar, eu traço o teu irmão, para o estresse, hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. A igreja pode se acertar na liberdade, do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. A igreja não está impedido, de adorar a Deus, com teu glória. A igreja não está impedido, porque o testamento faz, a quarta ordem de Deus, a já comenta. A quarta ordem de Deus, a igreja, a quarta ordem, do Senhor. Porque muitas vezes, a igreja do Senhor não está, mas naquela área, que Deus está madura, aquela área do Senhor, que está no ponto da colher, você está bem, e seja esperante. Alguém diz assim, olha, está tardando a volta de Cristo, eu não vi ele, para dar glória. Mas nós, Jesus do Senhor, tem que ser fado, e por isso, aqueles que já estão pronto, para se elevar. Deus que está preparado, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, temos que nos posicionar, e por isso, Deus me deu neste tema, os quatro ordem de Deus, a Jacó. A Jacó. Jacó, como muitos dizem, muitos costumam dizer em outro lugar, que ele era enganador e infurbador, mas Jacó, desde o nascimento, desde o vento da sua mãe, eu vim alatar essa fata, com Isaú, que ela fica, de quem seria o primeiro, de quem seria o primeiro, de quem quer receber a herança do Pai, a herança de Deus, mas só que Deus, traz os caminhos, diferentes dos caminhos, humanos, do caminho do homem, da mulher, Deus expõe as forças, diferentes para a sua. verdade, Deus aleluia! Nasceu o Pai, e a primeira vez, a vida foi tão triste, que como a parceira, reciclamos a um, quem estava saindo, seguindo a figura do seu cartão, na minha Jacó. A guerra da sua carinha, quando ele queria isso, ele queria, ter que tomar parte, daquilo que era dele, e de repente, a mãe se preocupa, porque a mãe sabia, o mistério de Deus, e Deus disse para ela, não se preocupe, porque o maior, se ele virar o mesmo. Eita, Deus aleluia! Deus não olha, para a posição social, porque Deus, quando escolheu a mulher, é ele quem está partindo, sobre a mulher. Eita, Deus aleluia! Para ser libertador, quando Deus escolheu a mulher, para fazer a diferença, é a necessidade de Deus, que era a mulher, do bem e do Egito, de todo o conhecimento, que ele tinha. conhecimento de arquitetura, conhecimento da arte da guerra, conhecimento da língua do Egito, conhecimento de gerais ele tinha. Era necessário ele esquecer, o conhecimento humano, de ter o conhecimento espiritual. Ele estava no Egito, 40 anos a fazer a mulher, porque Deus não escolheu a mulher, pela posição social, e pela posição de manter. Deus escolhe o homem, não é pela sua intelectualidade, pela sua inteligência, pela seu conhecimento, pelo seu conhecimento, sempre estudando, mas sim, ele escolhe o homem, mas sempre diferente, ele escolhe o homem, mas sempre diferente, mas sempre diferente, ele escolhe aquele que não tinha jeito, e da jeito, ele escolhe aquele que nem queria, que não vale nada, e faz ele valer, mulher. e já só foi escolhido. E ele fez uma compenda com seus irmãos. Ah, mas ele estava voltando, era projeito de Deus, que acontecesse aquilo, para que ele se retirasse, da sua casa, e aprendesse, e ele foi, e ele fugiu, ele recebe essa alternância, quatro obras, está registrado aqui, no livro de Gênesis, capítulo 35, verso 1, levanta-se, ele estava deitado, levanta-se, mas como deitado, ele estava caindo, numa posição espiritual, Deus requer, da igreja, nessa agora, uma nova postura, e minha oposto, quando ele disse, eu faço campanha, não me acontece nada, eu faço isso, não me acontece nada, eu ouro, nada, Bailey, o que está me faltando, vai acontecer, uma nova postura, maior, nova postura, a família dificuldade 규 , vai que aparte, nem Jesus Cristo, faz privado, vive dificuldade, vive luta, mas Jesus Cristo manteve a sua postura o caminho o compromisso que liga com Deus ele sabe e o segundo vai até Betel a palavra Betel significa casa de Deus casa do Senhor quando ele chega ali lá em Betel ele tem que fazer um dos primeiros passos ele chega lá sem nada ele só tem que lugar no deserto ele tem que construir um altar para adorar ao Senhor e ele vai lá no mistério da igreja, toma duas ideias e ele fica um altar nem ele fica ali o porquê mas ele disse que bom um altar ao Senhor e aí ele pôde adorar aí ele pôde estar ali sabe porquê irmãos? quando Deus abriu meu pai e vai a Betel talvez você esteja lá no seu lar e ele diz assim pra você levanta-se e vai até casa no meu céu aí tu diz assim a cabeça é um altar minha barriga tá bilotada é imaginação Deus está me dando uma direção Deus tá me dando uma direção mas quando me achar o outro eu me dedico o caminho eu me dedico o caminho eu me dedico a fazer e você tem que agir como tem que agir? como tem que agir? talvez você traga hoje hoje eu vou não vou falar que eu já vou hoje eu vou passar no carro e Deus diz, tu vai volta para trás, volta para lá vamos para a sua mente porque deixa de ouvir a direção e a voz a Bíblia diz que vós sendo homens jamais darão uma pedra em lugar de pão ao teu filho jamais darão uma vírgula em lugar de carne ao teu filho, quanto mais Deus que está no céu quanto mais o Senhor apresenta o que está fazendo com o chefe agora vamos analisar como está a tua postura e a tua igreja aonde está a tua direção está no rumo de Beté nos saímos para Beté nos saímos para trás de Deus e a tua igreja e a tua igreja não tem problema mas não tem problema mas não tem problema mas não tem problema mas não tem problema e o que está na casa do rei só lembra de Paulo e vestido da rouba e detende da sua alma como o seu espírito e o seu espírito Capitamente da minha casa. Que eu tenha perseverança da sua parte. Que eu tenha perseverança da parte do museu, da parte da irmã, da parte do fico da oração. Que eu tenha perseverança a partir do corpo da igreja. Que eu tenha perseverança. Que eu tenha perseverança. Que eu tenha perseverança. Que eu tenha perseverança. Talvez... Deus te fez uma promessa. Talvez o Senhor usou uma promessa de você te admitir. E disse assim. Eu te darei uma casa. Eu te darei um carro. Eu te darei um moratinho. Eu te darei uma bênção que nasceu em mim. Mas ainda não chegou. Não chegou a promessa. Vamos receber o mistério. Eu te darei uma esposa. E ficou a adorar a Deus. E disse. Só levanta aqui. Quando Deus me ouvir. Meu oração me responde. Quando eu comprou a doença. No primeiro dia. A Bíblia revela que o anjo já percebeu. Que você é uma resposta. Mas o indivíduo. Aquele que fica ao seu terreno. Ao meu terreno. Tem tanto fracasso. Tem tanto ter afastado de Deus. 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 E ele parou. Um dia. Dois dias. Três dias. Desiste. Até não podia ter desistido. Mas ele colocou no seu coração. Só sai daqui. Quando me vê a minha bênção. Elis Domingos. Elis Domingos. Lgevão. Os anjos estão apresentando a eles. E o anjo está dizendo assim. Homem do guia barro. Precioso, escolhido Querido, o Deus Desde o primeiro dia Deus me deu com a tua resposta Mas o indivíduo da tua alma Ali em cima Ele pediu que eu vieste Precisou Deus mandar Miguel Para eu chegar atrás Vinte dias de batalha Foi travado em que Miguel E o indivíduo da tua alma Vai chegar a tua vitória Não é diferente contigo hoje A tua promessa vai chegar Vem lá Imagina, vinte e um dias Vinte e um dias, está chegando Está chegando Aí você se levanta Faz a toalha e diz assim Cansei de esperar Essa promessa Não vai ser Vai estar no processo Só vai me morrer cachê Oh, como é que foi? Cabo e tem que estar A derrota da cruz Eita, Deus ganha Não vai ter que estar Jeremias, nunca fiz o presidente Peço disso para ele Jeremias, o que é que tu fez? Esse é o meu mesmo avalho da minha doença Meu filho, o que é que tu fez? 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 Ele me fica um altar Ele me fica Sabe que Deus vem com isso? Deus tem comunhão Deus tem comunhão contigo Mas você nasceu a Deus e você é comunhão? Não Deus tem que você tenha comunhão Com Deus Com Ele Se você não pode ter comunhão Com Deus Como você se põe a Deus Se você não quer a Deus Você apenas sente A graça e a presença Que se ela não vai vir Você apenas sente A presença toda de bem E se empata Só que um pouquinho de broma Ele está muito grande por Deus Quer obedecer os quatro passos Que Ele ordena a sua igreja Levanta-se Fisicamente Fisicamente Sentimentalmente Espiritualmente Tem que ir Que você tem que pagar Seu paz Quando você conta pela voz Você fala assim Senhor O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou adorar? Eu não tenho condição física Eu não tenho condição espiritual Eu não tenho condição espiritual Que vou amadar Que dizer nada Que adorar em nada Que poder ajudar em nada Que poder ajudar em nada Se for isso É nesta hora É neste momento Que Deus partiu É neste momento Que você partiu a presença de Deus É neste momento É neste momento Sobre a tua vida Glória a Deus Aleluia Quer ser um exemplo? Deus sou um dos seus propensos Leva ele aqui dentro de um passo Ele entrou no passo Um passo normal com o outro Começou na tarde No meio do passo A poeira cumpriu o padre Sozinho Ele entrou E de repente Ele deu um pisar em mim Eu juro que isso é algo diferente da gente E de repente Deus Retira a poeira E ele olha Aquele padre Está na reflete de ossos Está na reflete de ossos E Deus mandou Pergunta para ele Como em tudo a forma Esses ossos Tornarem-se a perda Eita Deus Aleluia Ele está na frente Ele responde somente Tu ou você Verdade Deus Aleluia E Deus vira para os profetas Profeita 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 Quando você se levantar, eu não sei o porquê, mas o Espírito Santo tem o Senhor de dizer isso. Quando você se levantar da tua casa, em vez de você se remota, hoje a minha filha vai ficar a mesma miséria que foi hoje. Faz-se diferente, é o que você se levanta aqui. Hoje somos gloriosos, que é diferente glorioso. Abre uma boca a espada, já está repetindo a palavra. É impossível estar aqui. Aqui tem um chamado Leão da Infodilha. O Cordeiro que morreu, ressuscitou, amanheceu o dia do meu céu, e está abençoado, aonde ele intercede por mim, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Deus intercede durante 100 anos por mim. E por que eu vou dizer que eu não sou abençoado? Eu sou abençoado. Eu lago na mente, porque o Senhor me levantou de uma forma tão tremenda, tão bonito, como está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 1 e no capítulo 3, todos aqueles que têm um nome da Espírito 1 e 5, no capítulo 3, 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 no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 3. E eles não permitem o Evangelho de todo o Evangelho de Deus. Eu sou o caminho, a porta, e aquele que entra por mim, por mim, encontra nesse canto, ele faz para ele, e para mim, de graças. Vamos dizer que o David disse Lá no São 23 O Senhor é meu pastor Ele nada me falou Aboto Mas casa não se entende Ele diz assim Eu tudo posso Naquele que me fortalece Eu tudo posso Naquele que me fortalece Porque nessa última hora Como está aí no Estado Unido de Joel O Senhor dizia dar um trigo Um morto e um olho Na sua igreja Não terá dificuldade Está aí que está aí Evangelho de Marcos No último capítulo Ele está morto Levante a sua igreja E se for todo mundo A perdoar o meu evangelho A toda criatura E aquele que vê Ele for matizado Este é o Senhor E os milagres Abençam A maravilha A vitória E acompanhar Que é a vitória Que é a vitória Quando o povo vai lá Não peça para você Peça para você Que é a vitória Peça para o teu irmão Eu vou te explicar o mistério Que é a vitória Deus chegou ao lateral No mínimo Diz ele E disse assim Aquele que você abençoado Será abençoado E aquele que você abençoado Será abençoado Então como eu abençoo Meu irmão Deus derava pra minha bênção Em todo Em todo Por isso Eu abençoo Meu irmão E quantos Hoje Na casa do Senhor Em todos Os quatro cantos Da terra Muitos olham Para o irmão E o Senhor É só na vitória do Pedro Enquanto ela virada Porque está com raiva Do irmão Porque tem que ser muito ruim Do irmão É uma pessoa retrógrada Mas ela não saiu do passado Mas ela existe Preço Encarcerado No pecado É a única forma Se não tem comunhão Do irmão Como vai ter comunhão Com um ser Que é totalmente indivíduo Se não pode ser Contemplar A outra nu Sou muito Que é a vitória Tenha uma comunhão Sabe por quê? A esquina da chuva Como diz aqui No livro de Apocalipse Tem coisa Sentada sobre ela E passou Uma coisa Uma coisa A coisa Que é para Seis partes Consumir Tirar E esse anjo Quando ele tem Ele pega Um aqui Ele não serve Ela está forte Sabe para onde? Para virar Carzão Vai ser queimado No fogo Somente o trigo É guardado Dentro do seu livro Do cinema A pergunta é A pergunta é Você é o que Na casa do Senhor? O Senhor Olha como Como que está Os olhos do Senhor Para ti Ele é meu Do Senhor Quando Deus Vamos lá Para vocês Quando Deus A vida O Senhor Ele já nosceu No poder É o que Só nos levantou E o que É o que Ele está O Deus Ele tem O Deus Ele tem A Bíblia Essa é a Penalha Que Deus Deus Ele não O Deus Ele está Falando Deus Ele Ele A Bíblia ali edifica um altar. Quando Deus manda edificar o altar, ele vai ser enorme, tá? Uma coisa que pode ter sido feito lá na Guarulhera, na Pernambuco, em Taçaria Brasil, não. O altar que ele fala é um que está aqui. Esse é o altar. Esse é o altar que ele trabalha. Altar dedicado. É este. Quando ele está ouvindo o que a boca fala, o que o coração está cheio. Este é o altar que ele está dedicado. É este. Para nós que temos, nós que temos. Eu quero pedir para ele colocar sobre os vossos pés. Antes de chamar os irmãos da frente, eu quero fazer um convite. Quem quer levantar? Quem quer ir até o céu? Quem quer morar em Pernambuco? Quem quer ir até o céu? Quem quer ir até o céu? Quem não quer ir para sentar as mãos da noite? Alguém quer ir para o Senhor? Alguém quer ir para o Senhor? Alguém quer fazer parte deste povo? Acertar na mesa do rei? Participar da festa preparada para os cantos? Quer pedir para o Senhor? Alguém quer ir para a mesa de um nome? Alguém quer ir para o Senhor? Alguém quer ir para a mesa de um nome? Aparece? Alguém quer ir para a mesa de um nome? É, Deus tu és maravilhoso. Nós estamos com a campanha, com o pastor Jorginho, e todos os irmãos tenham aprendido a fazer esse reação. Mas, como nós temos um compromisso somente com aquele que morreu na luz para nos salvar, eu quero dizer que é um casal, é um casal. Deus te mostrou uma mesa colocada e muitas iguais. Deus te mostrou uma mesa colocada, mas não conseguiu alcançar este caminho. E o Senhor disse que vocês precisam de um conserto hoje. Que vocês precisam de um conserto hoje, porque a goba está aberta e ganhada e fechada, aqui no momento em que somos intelectuais. A mesa da vitória está preparada, vive o Espírito Santo de Deus, mas você não vai tocar nela, porque você vai se concentrar. E a vida dele não vai se concentrar. Uma pedida importante, mas quem quer de hoje? Faz-me hoje, bom Senhor! Entre vocês e Deus. É mais um dizer que a virgem de Deus estava no Papa das pessoas. A Senhora é uma maior fonte de agora. Deus deu um instante com vocês dois Eu não sei o que O Senhor só me mostrou as suas E disse que era para você sua Cada vez Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Porque Deus tem algo especial Aleluia, Deus É Deus, tu és maravilhoso Aleluia Glória a Deus Aleluia Os irmãos que estão assistindo a oração vão orar, vão interceder E vamos deixar de novo aqui Ao Senhor Deixa Deus fazer o que tem que fazer Deus de glória Deus de glória, tu és tremendo, ó Pai Deus de glória, tu és tremendo, ó Pai Deus de glória, tu és tremendo, ó Pai Glória a Deus, até glória Amém, amém. 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 Amém.